Oi gente, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje para falar sobre por que eu mudei de faculdade. Tem muita gente que me pergunta por que eu troquei a Imbi Morumbi pela São Judas. E eu vim explicar em vídeo porque é mais fácil eu falar para todo mundo do que ficar explicando cada um por vez. Primeira questão, eu tive que fazer FIES. E lá na Imbi Morumbi é muito complicado você conseguir o FIES. Agora, sem condições, tipo, em qualquer faculdade. Mas na época que eu entrei na faculdade, o FIES era muito difícil conseguir lá porque eles pediam muita documentação. Você tinha que mostrar sua vida inteira para conseguir uma bolsa pelo FIES. E na São Judas foi bem mais fácil. Eu tive que comprovar só renda dos meus pais, né, que eu não tenho renda, dos meus pais, comprovar de residência, só essas coisas mais básicas. Até teve alguma coisa ou outra, assim, mais difícil, entre aspas, mas foi bem mais tranquilo. E a grade da Imbi é bem menor do que a da São Judas. E bem mais bagunçada. Assim, a Imbi, no primeiro ano, aprende coisas que eu aprendo, né, eu na São Judas aprendo do segundo, terceiro, às vezes até no quarto ano. Então é bem diferente a grade curricular. Fora que na Imbi eu tinha seis matérias e uma online. E na São Judas, no primeiro ano, eu tinha nove matérias. E a partir do segundo até o quarto, eu tenho onze matérias. E no quinto, acho que são três ou quatro, não lembro agora. Então, a grade curricular é bem mais puxada. Então eu achei que seria melhor para a minha formação. Quando eu fiz os vestibulares, eu queria muito passar no Mackenzie. Só que eu não cheguei nem perto de passar no Mackenzie, porque eu não me esforcei o suficiente. Talvez se eu tivesse me esforçado, eu tivesse passado, mas não foi o caso. E aí eu só passei na Imbi e na São Judas. Eu morava no Butantã, então pra mim era bem melhor chegar na Imbi. Estou quase na minha cabeça. Só que depois desse negócio do Fies, e que eu fui muito mal atendida, mas muito mesmo mal atendida. Na Imbi, eu... e outra. No dia do meu trote, choveu. E o trem que chegava na Imbi, parou. Tipo, não tinha mais trem. Tava um trânsito do caramba. Eu tive que pegar um ônibus que eu nem sabia onde que eu ia descer. E foi... bom, vocês já viram aqui o vídeo sobre o meu trote. Se vocês quiserem, é só procurar no meu canal. Mas assim... E eu fiquei pensando que se toda vez que chovesse, o trem parasse de funcionar, que ia ser aquela dor de cabeça pra voltar pra casa. E na São Judas, não. Na São Judas, é metrô pra chegar lá. Porque o metrô normalmente não para com chuva. O trem para. Ou pelo menos fica com... Fica mais lento. Então é isso. Hoje o vídeo foi rapidinho, só pra falar isso. Que não é muito complicado, mas eu já tava respondendo pra muitas pessoas. Eu vou ver se eu gravo daqui a pouco ou amanhã. Um vídeo falando um pouco sobre o meu curso até agora. Eu tô na metade do terceiro ano. E eu quero falar um pouco sobre o meu curso que muita gente me pede. Eu já tinha pensado em esperar eu terminar o curso pra poder fazer esse vídeo. Mas como tanta gente tá me pedindo, talvez eu faça um agora. E depois quando eu terminar, ou a cada ano, eu vou dando uma atualizada pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Se inscreva aqui embaixo, porque agora eu vou começar a postar no blog uma vez por semana. E vídeo toda vez que eu conseguir. Quando eu tiver um tempo, eu vou tentar gravar o máximo de vídeos possível. E vou dar um jeito de editar pra poder postar pra vocês. Beijo e até mais!